Gente, ó, queria mostrar pra vocês que eu plantei aqui semente de feijão andu. Isso aqui é mato. Uma sementinha de feijão andu, gente, tá nascendo. Eu amo, eu falo feijão andu, não sei se chama feijão andu. Tem gente que fala que é outro nome, mas eu não sei direito. E tá nascendo, olha que coisa linda. Não sei onde vou plantar, porque eu não tenho espaço, porque esse feijão é muito grande o pé. É uma árvore. E aqui, gente, ó, olha o tanto de coentro que tá nascendo. Olha que bênção de Deus. Eu só espero que as formigas não venham comer meu coentro, né? Olha, que coisa linda. Olha, tudo isso aqui pequenininho, ó, é coentro. Tem uns matinhos no meio aqui, gente, mas aí eu vou tirando, tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó, tá vendo? Tudo aqui é coentro, ó. Olha aqui. Que lindo, gente. Ai, tô tão feliz de ter nascido. Ó, tá vendo? Tudo coentro. Ainda tem sementinha, ainda que tá germinando. Ai, mas eu fiquei tão feliz, olha. Olha esse cantinho aqui, gente, olha. O tanto que tem. Ó, dá pra ver? Olha que lindo. Olha. Nasceu tudo, 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 tudo. Isso porque eu não comprei semente, assim, semente boa de plantar, né? Eu comprei uma sementinha que a gente amassa e coloca na comida, né? Aqui tem um pé de tomate. Tô deixando ele aí pra ver se... Se ele vai crescer e ficar bonito aí. Parece que sim, gente. E aqui, gente, tá minha salsa. Olha que linda a minha salsa. Olha isso. Se eu não me engano, eu tenho três pés de salsa aqui, ó. Tá vendo? Tá enorme. Agora, minhas couves, gente, tá de chorar. Olha isso. Tá vendo? Tá dando aqui no meio, ó. Já joguei água com cebola, casca de cebola e alho. Mas, olha, tudo morrendo. Ó. Toda engiada, toda estranha, tá vendo? Só esse pezinho aqui, ó. Tá bonitinho. Só esse aqui, gente. Tá vendo? Meu pé de alecrim morreu. Ó. Secou. Que dá dó. Meu pé de pimenta eu pordei, ó. Já tá todo florindo de novo. Acho que ele cresce muito assim, gente, porque aqui é sombra, né? Ele vai levantando à procura do sol. Eu acho, né? Não sei. Mas a minha escove tá assim de chorada, desgosto. E mato que nasce aqui, que olha... Aqui também tem um vasinho com tomates, ó. Mas acho que ele tá muito cheio, tá vendo? Ele tá precisando de sol, ó. Eu vou pôr ele lá na frente. É feio, né? Porque tá no balde. Mas acho que eu vou pôr ele lá na frente. Lá na frente pega mais sol. E aqui, ó. Monte de roupa pra recolher. Tem roupa na máquina. Tem que tirar roupa de cama pra lavar. Tem roupa aqui pra recolher. O serviço não acaba mais, gente do céu. Ai, queria mostrar pra vocês, gente, uma plantinha. Acho que é sapatinha de princesa. É uma loquide, minha mãe. Que a minha mãe me deu. Mas ela fala que é um sapatinho de princesa. Não sei se é assim o nome, ó. Mas olha que linda. Deu só uma flor, gente. Perfeita, né? Flores, ó. Por aqui, eu vou lavar essa louça. Porque tá assim essa bagunça, né? E vou arrumar o almoço. Esquentar o que tem que esquentar. Preparar o que tem que preparar. Gente, já estou de novo. Olha eu aqui, gente. Lavando roupa novamente. Olha o tanto de roupa. Essa casa parece uma fábrica de roupa suja. Né? Então, vou lavar novamente roupa. Aqui no varal tá assim, ó. Já coloquei umas peças aqui, ó. Que eu bati ontem. Deixei na máquina. E elas não colocaram no varal aí. Coloquei agora. Aí, gente. Vou lavar essa roupa. Vou preparar o almoço. Lavar essa louça. Lavar essa roupa aqui. Vou preparar o almoço. E vou ver se eu consigo dar conta daquilo ali. Deixa eu virar pra vocês verem. Vocês acham que eu consigo? Ainda estou lavando mais, gente. Pelo amor de Deus. Não tem roupa no guarda-roupa. Eu não paro de lavar roupa. Eu não consigo passar. Porque se eu só cuidasse da casa, mas eu tenho atendimento no meu salão. Né? Cuido da casa. Aí eu não dou conta. Aí eu tenho essa montanha aqui pra passar. Logo, logo já vai ter roupa seca novamente. E é isso. Tô aqui. Ainda bem que tá fazendo sol. Pelo menos tá secando. Não tá ficando aquelas roupas com... Seca, né? Do varal na sombra. Que fica um cheirinho ruim, né? Fica um cheirinho forte. Então, gente. Eu vou tentar fazer o que eu consigo. Porque eu vou ter atendimento ainda hoje. Tá vendo? Eu não consigo... Não consigo ser dona de casa. Que cuida da casa e deixa tudo arrumado. Por quê? Porque eu atendo no salão. Cuido da casa. Faço tudo aqui dentro. E aí vai virando esse... Esse bolinho de neve a roupa. Eu nunca consigo organizar. Quando eu consigo organizar, eu tenho que deixar outras coisas sem fazer. Então, assim... Hoje eu não vou fazer nada. Aqui dentro. Vou só fazer almoço, lavar roupa e passar roupa. Tá? Aí, a partir de amanhã, a gente pega outras coisas. E Deus queira que eu consiga passar toda aquela roupa hoje. Porque eu acho difícil. Ontem eu queria ficar em casa pra passar roupa. Aí meu marido falou... Não, nós vamos sair, almoçar fora. A gente vai ficar o dia fora. Aí nós saímos, passamos o dia em Canané. Almoçamos por lá. Cheguei já era noite. Eu ainda com a intenção de chegar e passar roupa, gente. Mas eu cheguei já era bem tarde da noite. Cansada. Só tomei um banho. Interagiu um pouquinho lá no grupo My Life, né? Com as meninas. E fui descansar. Hoje eu levantei, fui no médico. Cheguei lá, não era hoje a consulta. Voltei pra casa. Aí eu vou lavar essa louça aqui. Já vou esquentando a comida, né? E já deixei roupa batendo ali no varal. Ou na máquina. E já... E vou ver o que eu faço, gente. Já tô ficando até meio perturbada já. Não sei nem o que tô falando. Então bora trabalhar que... É melhor, né? Eu vou encher o filtro, gente. Meu filtro tá vazio. Aqui tá mais é bagunçado mesmo, gente. Não é tanta louça, não. É só desorganização mesmo. É a 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 ÉionWFM. Tchau, tchau. 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 Geralmente eu não faço macarrão no meio da semana, gente. É só no final de semana, tá? Tchau. 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 Gente, ó, o macarrão já está cozido, né? Já esquentei o arroz, tenho um pouco de feijão aqui e tô fazendo o molho, tá? Tchau. Como tem macarrão, gente, eu não vou fazer arroz porque esse daqui dá, ó. Aí coloquei o frango também pra aquecer aqui no forno. E é isso. Agora, assim que todo mundo almoçar, gente, vou pegar firme aqui nessa roupa e vou passar tudo e guardar. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, mas é a minha meta de hoje, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Fiz almoço, lavei bastante roupa, gente, e passei roupa, tá? Então, assim, é um vídeo de cuidados, né? No dia a dia de dona de casa mesmo, né? A nossa rotina, o que nós temos pra fazer aqui, tá? Espero que vocês gostem, se gostarem, deixe o like de vocês, compartilhe, se inscreva no canal. E quem for novo por aqui, seja muito bem-vindo. E aos que já estão por aqui, muito obrigada, que Deus abençoe por cada um que está aqui fazendo parte dessa família, tá bom? Beijo, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser.